Seu nome era Arturo, mas ele ficou conhecido como o urso polar mais triste do mundo. O animal, o último que se encontrava em cativeiro na Argentina, morreu no zoológico de Mendoza, onde vivia desde os 8 anos de idade. Arturo foi levado dos Estados Unidos para a Argentina há 23 anos. Ele era alvo de uma campanha do Greenpeace. A ONG afirmou em um comunicado que espera que seja o último urso polar preso em um zoológico do país e que seu caso obriga as autoridades a rever a situação das demais espécies exóticas que sobrevivem na mesma situação. O zoológico de Mendoza foi fechado ao público em meados de junho depois da morte de outros 64 animais, entre dezembro e maio. Investigações determinaram a presença de bactérias combinadas com as condições de lotação entre as causas das mortes. O zoológico de Mendoza foi fechado ao público em um zoológico de Mendoza.